Olá a todos, vamos dar início aqui a resolução de mais um problema de separação sólido-gás, problema envolvendo o projeto de ciclones. Eu vou dividir essa resolução em dois vídeos, para que a gente não tenha um vídeo muito longo. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai descrever o problema, inicia a resolução, no próximo vídeo vai ser encontrada o restante da resolução. O problema descreve a situação seguinte. Deseja-se operar uma vazão de 2,9 metros cúbicos por segundo de uma suspensão de cinzas de carvão, dada aqui a densidade das cinzas do carvão, em ar a 500 graus Celsius e 1 atm. A eficiência global de coleta deve ser de 80%, então isso aqui é uma variável de projeto. Sabe-se que a distribuição granulométrica da amostra segue o modelo log normal, com os parâmetros do modelo sigma igual a 2,5 e d50 igual a 17,2 micrômetros. Então, na prática, o que foi feito aqui, é que se pegou uma amostra desse sólido, dessas cinzas de carvão, se realizou uma análise granulométrica e se fez um ajuste ao modelo log normal, onde se obtiveram esses valores dos parâmetros. Poderia ser utilizado qualquer outro modelo de distribuição, no caso do problema, optou pelo log normal. Determine as dimensões e a quantidade de ciclones Leipo necessários para esta operação, dada aqui a constante universal dos gases. Então, a gente tem aqui os dados do problema, a gente tem uma vazão, que é uma vazão que precisa ser operada, mas não necessariamente significa que é a vazão que vai entrar em um ciclone. Importante isso, porque o que vai determinar a vazão para um ciclone vai ser o diâmetro de corte e a relação com a velocidade de entrada nesse ciclone. O problema é que ele não fornece velocidade de entrada, ele fornece vazão, condição do ar, fornece eficiência, que é um parâmetro importantíssimo, fornece os dados do ajuste log normal, os parâmetros do modelo log normal, diz que o ciclone tem que ser do tipo Leipo e é dada a constante universal dos gases. Retomando aqui, a gente tem dois tipos de velocidade, um referente à entrada do gás, da mistura no ciclone, que a gente chama de VE, velocidade de entrada, e a gente tem dentro do ciclone uma velocidade no corpo do ciclone, dessa região cilíndrica aqui. Para estabelecer a velocidade de entrada, o que o problema não fornece, a gente vai precisar estabelecer uma velocidade de entrada. A gente precisa obedecer os valores dentro da faixa recomendada. Então, do tipo Leipo, a velocidade pode variar entre 5 e 20. A gente vai optar aqui para resolver esse problema, estabelecer a velocidade de 15 metros por segundo. Para resolver o problema, a gente vai precisar dos dados de densidade e viscosidade do gás. O gás é ar, a gente está trabalhando com pressão de 1 atm, pressão baixa, até 3 atm. Com segurança, podemos considerar o ar como gás ideal. Usando a equação de estado, para a massa molar do ar, 29 kg por quilomol, pressão de 1 atm em pascal, 101.325 pascal, o R é dado, e a temperatura absoluta. Substituindo, a gente encontra o valor da densidade do ar de 0,457 kg por metros cúbicos. A gente poderia utilizar também os apêndices. Aqui o valor bem aproximado é o valor que a gente estipulou através da equação de estado. E a viscosidade dinâmica, a gente obtém da própria tabela. Então a gente tem aqui as duas variáveis, a gente vai trabalhar com a densidade calculada. Se a gente fosse arredondar esse valor, seria o valor que a gente calculou. O projeto do ciclone, ele vai exigir que se tenha conhecimento do diâmetro de corte desse ciclone. E existe uma relação entre os modelos de distribuição com uma eficiência de separação, uma eficiência global de separação. Como a gente está tratando o modelo log normal, a gente vai usar um gráfico que relaciona os parâmetros desse modelo com a eficiência. Então a gente tem aqui curvas que representam o parâmetro sigma, e a gente tem aqui no eixo d50 por d asterisco. O d50 é o parâmetro do modelo que a gente tem, foi dado no problema. Projetando a eficiência desejada na curva correspondente ao parâmetro sigma, a gente encontra aqui um valor aproximado de 2,8 mais ou menos para a relação entre d50 e d asterisco. Como a gente tem d50, a gente encontra o nosso diâmetro de corte de 6,143 vezes 10⁻⁶ metros. Então esse valor do diâmetro de corte, ele não pode mudar. Para essa eficiência de coleta, essa eficiência global de coleta, considerando o ajuste que foi feito, necessariamente o nosso diâmetro de corte tem que ser 6,143 vezes 10⁻⁶ metros. Para determinar as dimensões do ciclone, a gente, primeiramente, vai precisar definir uma delas. A gente vai precisar determinar uma delas. O ciclone é do tipo Leipo. Existem relações geométricas que são estabelecidas, são clássicas, de acordo com o tipo de ciclone. Observa aqui que todas são em função de DC. Mas existem duas equações, uma que relaciona BC e outra que relaciona DC. A gente tem duas equações aqui, uma relaciona BC e a outra DC. A que relaciona DC, opera que a equação, a gente tem a vazão, como parâmetro da equação. Enquanto que a que usa BC, a gente tem a velocidade de entrada no ciclone. A gente pode usar qualquer uma das duas. A gente vai optar aqui, nesse caso, em utilizar a equação que relaciona DC. O valor do K é a constante da família do ciclone, que no caso do Leipo é 0,095. A gente não tem a vazão do ciclone, a gente tem a vazão global. A gente não tem a vazão do ciclone, a gente vai precisar definir essa vazão. Como é que a gente faz isso? Através da velocidade de entrada. A gente estabeleceu uma velocidade de entrada. Velocidade de 15 metros por segundo. Mas a gente não tem nem BC nem HC. Mas lá das relações geométricas, a gente tem que BC é 0,25 DC e HC é 0,5 DC. Então, a gente pode substituir esses valores na equação e obtenha aqui uma vazão em função de DC. Então, a vazão é 1,875 DC². Podemos substituir a vazão por essa expressão. A gente teria aqui exatamente a expressão que a gente calculou. D asterisco, que é o diâmetro de corte, a gente já calculou, lá definiu com os parâmetros do modelo log normal. Densidade do gás e do sólido são dados. A viscosidade a gente determinou. Então, resolvendo a equação, a gente obtém aqui um diâmetro do ciclone de aproximadamente 0,495 metros. Estou usando aqui três casos decimais. Então, aqui seria a primeira parte da resolução do problema. Obrigado.